A CIDADE NO BRASIL E como se va a cazar aqui? A que las manos eran gigantes Carlos esta pescando ahogándose Miren alla Alla ya lo va a ver salir Cueviando la atarraya debe estar Ya vamos a llegar a la mejor zona Para agarrar jutes Este me fue Nadie te fue el culpable No Tampoco Yo fue el culpable No El culpable 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 Vamos lá, vamos lá. . 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 Vamos pegar o chute Vamos pegar o chute Aquele pedaço é o melhor Quando vai matar o chute é ali Olha Sim, me dói esse cangresso Por este modesto Que? Eu não fiz nada O que? O que foi? O que não me fez? O que? Não, 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 não Ele está discutindo Por sua culpa Ele foi ao cangresso E por que os doutor? Sim, ele me mordou por sua culpa Vámonos Que não se quede atrás Não se quede atrás, ele vai comer um lagarto O que é? 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 Tem um vai filtrado de fora Não se quede Não, não pode Tentar Mas vai, mas mas Espera Ei, Deus É não Mas isso O que é isso? É bom, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É legal, ele está legal Diz Beijo Beijo É legal É legal É legal Não acaso a la cueva Aqui me está morrendo Como disse o carro da rega Aqui me está morrendo o piso Está bem É legal É legal O que encontrou? É legal É legal Calo É legal Não se apressa É legal É legal É legal Agora o molino me deu volta. Olha o que aconteceu a minha? Como eu vou alcançar aqui? Cuidado com o Willis que está perto. Aqui está bem hondo. Vamos ver. Onde há lodo, há bastante hoja. Echam todos os justos aí. Tocarte justo aqui. Tocarte justo aqui. Tocarte justo aqui. Tocarte justo aqui. No, coma mierda. Desde ese tiempo no jodaste. Tocarte justo aqui. Tocarte justo aqui. Tocarte justo aqui. Tocarte justo aqui. O que o cangarejo está brilado no está fácil. Mira yo, que tortuga que hacerme. Mirame. Tortuga. Una tortuga yo. Tocarte justo aqui. Tocarte justo aqui. Tocarte justo aqui. William, vá. Aqui está. Tocarte justo aqui. Tocarte justo aqui. Ei, 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 ei. Miren esa cueva donde metia William. Foi um hebel, pero ele tem muito esse. Não, 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 não. Obrigado. Obrigado. A Carlos se le mueve el rio, mire, mire. A Carlos se le mueve el rio, mire, mire. Hace rato estaba tratando de tirar la atarraya. Está bravo. Venga a la bala. Fija que lo muerde. Que le duele. Sácalo, sácalo. Este huevo es cazado. Cuérralo, le voy a hacer mierda. Vene, sácalo. Comíselo. Los dedos, mire. No, mi suegro, si es que estos animales se hacen así, mire. No, pero espere. Ese es como hizo los dedos a mi. Ah, si a mi ya me mordijoso. Ese le abrió el dedo. Mire ese huevo como me trae de mi. Y le tagadeó el dedo. Mire como me trae de mi. Si yo lo hubiera agarrado. Pero hijo de puta. Ahí le trae el dedo. Vuela grande. Mire. Ah, si así lo muerden a uno. Pero es que uno es más bravo que a ellos. ¿Usted cree que a ellos no los tenía hijos? Por eso le digo, acóquelo. ¿Quién le ha agarrado a usted que hay? No, no, pero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Debe ser por... Es que esta quebrada ha crecido un montón estos días. Acuérdense de que yo vine a grabar cuando se desbordó esta quebrada y se hizo pedazos del puente. Ya, por eso no hay. No, hombre, esta quebrada fue una barbaridad lo que creció. Así que donde hay hoja y pudrición, pues ahí es donde se mete. Donde hay bastante hoja. Bueno, voy a cambiar batería, amigos. y lo que pasa es que esta quebrada, esta quebrada es cosa seria. Sí. Sí, yo me vine a meter a grabar ahí en la entrada de la fada porque le dio con todo al puente. Incluso le arrancó el asfalto. Aquí normalmente una cubeta se saca. Sí, mira. Sí, mira. Sí, mira. Sí, sí. Ahí. Son los puente coles. Sí. Sí. Aquí está. Aquí está sacando puñadas. Sí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. En este rincón buque, mire. Olha! Que maravilhoso! Os mais pequenos devem fazer. Olha! Estes jute são para fazer jute em Ayahuasque. E como é? Alguasque ou Ayahuasque? Alguasque. Algumas alguasque. Hoje vou procurar que deixe um pouco de sopa de jute e cangrejo. Vou levar a meu pai. Não! Ahorita é pouco! Sabe qual outro zanjão é Chivo? É o que está por Espotrero Sula, chegando a Pañanalapa. Que legal! Olha! 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 Que legal! Olha! 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 Ele está pegando aqui. Ele está pegando aqui. Olha! Por isso! Ele pegou minha piedra. Aqui eles estão. Não! Ele pegou várias pedras! Aqui é o próximo. O pequeno remance é onde se queda. Depois nos verão chupando juntos. Vamos lá. Aperte a água. Aperte a água. E aí tem espuma, garret! E como é a barba! E tudo é recorrer! Eu me lembrei de algo que me olvidou trazer! E um colador! E como é a barba! E como é a barba! E tudo é recorrer! Eu me lembrei de algo que me olvidou trazer! Eu não me lembrei de algo que eu vou trazer aqui! Eu ando na atarraya modesto! Esta é boa para colador!